Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Keila Almeida, do canal Chinelos de Noivas e Madrinhas, fazendo do seu momento especial ainda mais especial. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a costurar esse laço que eu ensinei na aula passada, a colocar o strass e essas pérolas aqui do lado, a montar o chinelo, tá? Pra deixar já prontinho pra venda, ok? Olha que lindo que ficou, um mimo, né? Uma gracinha. Eu vou dar na opção de strass, mas se você não quiser na opção de strass, você pode colocar só uma cabecinha de Mickey aqui, que vai ficar lindo. Mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu usei aqui a pérola 6 e três fileirinhas de strass e eu costurei o strass no chinelo, ó. Eu costurei o strass no chinelo, tá? Na correia. E costurei o laço aqui. Então, aqui, ó, eu cortei já o meu strass. O meu strass, eu sempre vou medir aqui, ó. Eu vou medir aqui, né? E vou medir até na correia lá embaixo. Então, aqui, eu não vou contar quantos que tem pra você, porque eu sempre faço assim, ó. Eu faço a medida e corto do tamanho que eu quero. Eu sempre gosto de deixar um dedo e conto assim, ó. Dessa coisinha aqui, tá vendo? Desse trabalhadinho da correia, eu coloco meu dedo e conto desse jeito. E começo a colocar o strass bem aqui, ó. Aí, eu vou medir aqui e começo a colocar o strass. Então, ó, ele não fica pegando lá embaixo, tá? Mas é essa distância que eu gosto de colocar. Aí, você vai medir, ó, na correia certinho e vai dar lá em cima, ó. Onde eu quero que fica. Esse pedacinho, ó, esse pedacinho é pra mim colocar bem aqui, ó. Bem aqui, nessa ponta aqui. Porque eu não coloquei o lacinho desde o início, ó. Eu coloquei ele já um pouquinho mais pra lá, tá? Então, vamos lá. Eu... Eu estou usando linha 030, ok? Vamos fazer o nosso nozinho. Ó, eu dou uma laçadinha aqui, ó. E passo uma, duas, três, quatro, cinco. Se a linha é mais fina, você passa mais vezes. Se a linha já é um pouquinho grossa, você passa menos vezes dentro. Ó, com cinco laçadinhas, fica um nozinho. Bom, puxa bem, ó. E pode cortar essa pontinha aqui, porque nós vamos colocar na borracha. Então, eu corto aqui. Eu vou ensinar vocês a emendar também o strass. Por quê? Eu não posso perder o meu strass. A manta não deu pra colocar, pra cortar, pra ficar emendado. Então, eu vou cortar... Eu vou emendar o meu strass, ó. Eu não vou emendar assim, né? Eu vou emendar assim. Deixa eu puxar o zoom, peraí. Meu abajur deu uma piscada aqui, ó. O strass, eu vou pôr bem aqui, ó. Pra dar a minha quina do chinelo, ó. Vou pôr aqui mais fácil. Estão vendo? Aqui vai ser o biquinho do chinelo aqui em cima, ó. Essa parte de cima aqui. Então, eu vou colocar meu strass aqui e vou costurar. Claro, se você tiver como cortar já na manta esse cantinho, é ótimo. Porque daí você não precisa emendar. Mas, caso você não tem como, você emenda o cantinho, sem problema algum. Você vai pôr assim, ó. Você não precisa fazer muito. Coloca aqui no primeiro, ó. Eu fiz um nozinho. Eu coloco aqui no primeiro. O meu abajur tá dando tchutchu. Ó. Puxo. Tá no meu primeiro buraquinho aqui de strass. Vou pôr aqui, ó. No meu segundo. Puxa. Meu bagulho não quer furar. Aqui, ó. No meu segundo. Eu coloquei aqui no primeiro, ó. A minha linha saindo aqui. Nesse daqui, eu vou pôr no segundo, ó. Estão vendo? Puxo até encostar. Claro, não preciso ficar muito apertado. Agora, eu vou entrar aqui, ó. No primeiro, desse lado aqui, ó. Pera aí que eu já mostro. Deixa eu só colocar. Ó. Lá por baixo, eu coloquei nesse meu segundo aqui, ó. Não, tinha que ser no primeiro. Aqui, pera aí. Ó. Aqui, ó. Aqui, eu entro no primeiro. Já vou mostrar pra vocês. E vou entrar aqui no segundo, ó. Pera aí que eu vou puxar. E já mostro pra vocês. Ó, um pouquinho. Aí, fica mais fácil pra vocês entenderem. E puxo, ajeito, ó. Ajeito, puxo. Ó. Olha o jeito que ficou. Estão vendo? Eu entrei nessa primeira com nozinho de baixo pra cima e vim aqui na segunda. Lá por baixo, eu vim aqui nessa primeira. E entrei aqui na segunda pra baixo. Ok? Eu estou aqui. Ó, ele não fica bem apertadinho. Você não pode ficar bem apertadinho. Que você vai terminar de reforçar ele lá no chinelo. Ok? Aí, você vem aqui. Coloca no chinelo. Dê uma... Olhada. Ó, ajeita. Bem ajeitadinho. Centraliza aqui, ó. Como eu vou pôr as minhas pérolas... Então, eu tenho que fazer bem juntinho aqui da correia, ó. Bem na beiradinha. Aqui, ó. Bem na beiradinha aqui, tá? Então, aqui, o biquinho eu tenho que ajeitar. Pra ele não ficar fora. Então, eu pego aqui, ó. Bem no meio do chinelo. Dou aquela empurradinha pra cima. Eu vou pôr a minha agulha aqui. Vou empurrar ela. Já pra mim ajeitar. Pra ela ficar. Coloco aqui, ó. E puxo. A minha agulha tá sem ponta. Eu corto as pontas da agulha. Pra mim poder fazer as tramas. Pra elas não ficarem riscando a pérola, sabe? Pra acontecer, às vezes, se acontece de você... Riscar a pérola. Eu prefiro cortar. E não risca. Porque a pontinha é bem fininha. Então, depois vai ficar bem larguinha. Ó. Ajeito. Puxo. Segura no dedo, ó. Você vai ajeitando e vai segurando, ó. Estão vendo? Ajeitei. Aqui tá bem na pontinha, aqui tá bem na pontinha. Seguro. Ó. Vou subir. Com um pontinho bem pequenininho. Ó. Eu vou ter que trocar a agulha. Porque eu não vou conseguir fazer... Essa agulha não tem ponta. Ó. Entro. E saio aqui em cima, ó. No meu primeiro estrazinho. Buraquinho do estraço. Puxo. Eu quero costurar essa parte aqui primeiro, ó. Pra ela já ajeitar aqui e não ficar me atrapalhando, né? Porque ela não tá emendada. Eu só fiz um reforço. Ela não vai abrir. Gente, ela não vai abrir. Eu garanto pra vocês. Ó. Entrei aqui no primeiro. Eu vou contar um vago, dois vagos. No terceiro eu vou entrar. É nesses espacinhos dos estraços. Porro. Tudo com alicate. Porque eu prefiro com... Eu trabalho com alicate. Não tenho força na moda. Aí você puxa. Pra ficar bem apertadinho. Tá? Ó. Eu entrei bem aqui com a minha linha. Estão vendo? Eu vou voltar. Faz um pontinho bem pequenininho. Pera só um pouquinho. Tive que trocar de agulha. Porque não dava pra aquela. Aqui, ó. Eu faço um pontinho bem pequenininho. E subo. E no mesmo lugar que eu tinha entrado, ó. No mesmo. Deixa eu só virar a agulha. Pera aí. Opa. Ó. Entro no mesmo buraquinho que eu entrei. Aquela hora. Pra baixo, né? Vou ajeitando pra ele não ficar tortinho. Tá? Tem que ir ajeitando. Puxo. Ó. Às vezes, você não tem fio ou a cliente não quer o fio, né? Porque tem cliente que não gosta do fio. Aí você costura. Ó. Eu estou aqui. Eu vou contar esse e esse espaço. E vou vir aqui, ó. Já no final. Né? Empurro. E puxo. Ficar um pouquinho mais longe. Pra vocês poderem ver. Ó. Puxo e aperto. Agora, eu preciso costurar. Eu pulo essa fileirinha e vou costurar essa daqui, ó. Tão vendo? Então, aqui, eu tô com o pontinho bem pequenininho. Eu vou sair, ó. Aqui. Um pouquinho mais pra lá. Pera aí. Ai, gente. Me desculpa. Meu abajur hoje não deu pra mim gravar de dia. O meu abajur tá se bloqueando aqui. Puxo. Ó. Sai bem no ruminho. Vou passar. Pulo um vaguinho. Dois. Entre meio, ó. Um, dois. E entro no terceiro. Estão vendo? Vou pôr mais pertinho. Ó. Um, dois. Entro aqui no terceiro. Ó. Entrei no terceiro, ó. Puxo pra baixo. Empurro pra baixo. Ó. Puxo apertando, ó. Estão vendo? Vou subir. Um pontinho bem pequenininho, gente. Parece que é bem grande aqui, mas não é. Porque tá puxado o zoom da câmera. Pra vocês verem. Mas é um pontinho bem pichichuquinho. Ó. Puxo. Agora, eu estou aqui, ó. Deixa eu abrir o zoom. Eu estou bem aqui, ó. Eu saí daqui, eu vou vir aqui, ó. Nessa fileira aqui. Tá vendo? Empurro. E puxo. E puxo. Puxo bem pra apertar. Esse é o meio do chinelo, já tá costurado, ó. Agora, eu vou vir pra lá, tá? Opa, minha mão ficou bem. Agora, eu vou ir pra lá costurando. Então, eu quero costurar. Eu estou aqui, ó. Eu vou vir e sair aqui. Bem aqui no primeiro de novo. Então, eu vou entrar no mesmo buraquinho. buraquinho. Porque eu vou subir com a minha agulha meia tortinha. Então, eu não preciso fazer um pontinho. Ó. Coloco aqui. E saio aqui, ó. Estão vendo? Gente, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já gostou do vídeo, curte, comenta, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificação. Ó, estou aqui, ó. Vou contar um vago, dois vagos. No terceiro, eu vou entrar. Ó. Vou puxar bem pertinho pra vocês verem, ó. No terceiro, eu entrei. Puxo. Um pouquinho mais difícil é o meio. Entendeu? É o meio. Depois, puxa bem, ó, pra ele apertar. Depois, é tranquilo. Faz o pontinho bem pequenininho. Ó. E entra no próximo. Deixa eu puxar a agulha. É que a agulha é prata. E o strass é prato. Ó. Tão vendo? Puxo. Puxo bem pra não, ó. Tem os meus pontinhos, ó. Bem pequenininhos. Estão vendo, ó? Eu passo o dedo, ele não tá pegando a agulha. A linha. Porque senão, se ficar aparecendo o pontinho, a linha pra baixo, vai machucar o pé da cliente. Um, dois, no terceiro eu vou entrar. E sempre vou ajeitando aqui, ó, pra ficar bem certinho aqui nessa ponta. Porque eu vou pôr a minha carreirinha de pérola aqui. Então, um, dois, no terceiro eu entro cuidando. Um, dois, cinco, a minha agulha. Ó. Eu puxo bem pra não aparecer a linha. No pé, aqui aparece por quê? Tá bem pertinho o zoom, ó. Mas ainda quase não aparece. Mas no pé, depois, a cliente nem percebe. Ó, pontinho pichuchuco. Entro. E já vou lá no da frente. Ó. Opa. Tava pegando bem em cima do estraço. Muito cuidado pra não empurrar o estraço. Porque senão ele fica torto depois, tá? Estraga a parte. Ó, estou aqui. Vou contar um, dois, um espaço, dois espaços. No terceiro eu vou entrar. Aperto a agulha. Ó. Vou puxando. Gente, é bem rapidinho fazer isso. Claro que com fio é muito mais rápido, né? Mas, às vezes, você não tem o fio e quer fazer um modelo assim, ó. Estão vendo? Nem vai aparecendo a agulha. A linha. Vou fazer mais uma e daí vou... Vou adiantar, tá bom, gente? Porque é tudo a mesma coisa, ó. Coloquei o pontinho bem pequenininho. Subo. Gente do céu, hoje tá terrível. Ó, empurro. Ó, puxo aqui. E vou fazer a mesma coisa. Conto por uma, duas, três, eu entro. Aperto. Ó, puxo. E vou fazer assim até eu chegar no final, tá? A hora que eu terminar aqui embaixo, eu volto com vocês. Olha, aqui eu já terminei, ó. Até aqui embaixo. Estão vendo? Ó, terminei tudo. Deixa eu diminuir o junto aqui pra vocês verem. Agora, nós vamos começar a pôr essa pérola aqui do lado, ó. Então, eu saí bem no meio aqui, ó. Bem no meio, só dessa borracha que tá sobrando aqui. No meio dela. Agora, eu terminei tudo aqui, né? E saí aqui, porque a minha linha tá grande, eu não precisei arrematar. Eu vou pôr duas pérolas número seis. Olha, coloquei duas pérolas número seis. Vou medir assim, ó. Vou fazer a medida pra ficar bem justinha, ó. Tão vendo? Bem justinha. Deixa eu puxar o zoom aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó, vai ficar bem justinha aqui, ó. Vou fazer a medidinha pra mim poder descer bem na boquinha da pérola, ó. Segura aqui e coloca, ó. Bem no meio. E empurro. Faço a marcação, ó. E empurro. Seguro, puxo pra cá. Hoje, meu abajur não tá querendo funcionar direito. Então, vai ficar um pouquinho escuro o vídeo. Mas, se vocês não entenderem, depois vocês me falam que eu gravo de novo. Eu tentei gravar de dia, mas eu não consegui hoje. Ó, eu tô aqui, ó. Coloquei as duas. Agora, eu tô bem aqui, ó. Eu entro no mesmo buraquinho, no mesmo. E vou sair aqui, ó. Nessa pérola aqui, na primeira pérola. Bem aqui, na boca da pérola, ó. Tão vendo? Puxo. Empurro. E puxo. Ela vai ficar justinha. Agora, eu vou entrar nela, ó. Eu vou entrar só nela. E puxo. Ajeito, ó. Pra ela ficar bem certinha. E vou pôr duas de novo. Duas pérolas número seis. Uma. Duas. Estão vendo, ó? Coloquei as duas minhas pérolas número seis. Saiu aqui, ó. Bem na pontinha, né? Então, ó. Eu coloco... Lá dentro. Porra. Porra. Borracha. Puxo. Ó. Estão vendo? Agora, eu vou voltar... Dentro da mesma... Como é que eu tenho que voltar dentro da mesma pérola? Mesmo buraco, quer dizer. Volto... Nesta pérola. Aqui, ó. Puxo... Puxo... Pra firmar ela. Ela fica frouxa. Entro... E ajeito. Ó. Tá vendo? Ela ficou retinha. Agora, eu preciso continuar pra lá. Então, eu vou descer de novo. Ó. Já vou descer com a agulha virada pra lá. E empurro. E puxo. Ajeito, ó. Sempre ajeitando, tá? Eu estou aqui, ó. Eu vou subir no mesmo buraquinho. Porque eu vou subir meio viradinha a agulha. Então, eu coloco sempre no mesmo buraquinho. Eu vou sair aqui no meio da borracha. Opa. Tem que virar mais um pouquinho. Peraí. Um pouquinho, gente. Olha, coloquei, ó. Pra sair bem no meio da borracha. Aqui. Vou pôr duas pérola. Número seis. Coloco. Fica bem juntinho, ó. Pra ficar bem juntinho. Eu vou colocar, vou medir. E vou medir o meio da borracha, ó. De novo. Vou fazer assim até o final. Puxo. Como aqui na frente eu quero que fique bem juntinho, eu não vou voltar nessa daqui, ó. Eu quero que elas fiquem bem certinhas. Porque é a frente do meu... Como por causa dessa ondinha aqui, eu preciso que elas fiquem bem certinhas. Então, eu vou voltar dentro dessa pérola aqui, ó. Então, eu vou pegar e vou colocar na minha agulha, aqui no mesmo buraquinho, ó. E vou virar bem ela. E vou sair lá na frente, ó. E coloco. Ah, eu não quero... Eu não consigo pôr de duas, fica torta. Coloca de uma em uma. Sempre voltando uma pra trás. E coloca de uma em uma. Eu coloco de duas em duas porque rende, tá? Por isso. Eu não tenho muita paciência, gente. Essa é a questão. Ó, eu estou aqui. Eu vou pôr minhas outras duas, ela vai ajeitar aqui. Então, agora eu vou pôr duas pérolas. Número seis. Ó. Vou medir. Eu sempre seguro a linha pra me medir. E desço na boca da pérola. Bem no meio da correia. E puxo. Ó. Puxo bem. Agora, eu estou aqui, ó. Eu vou voltar só dentro de uma. Só aqui, ó. Não tem problema que frouxa, que depois ela vai ajeitar. Você puxa a linha, ó. Ela ajeita. Entro só nesta. Opa. Por que eu volto uma pérola? Pra ela alinhar. Pra ela ficar retinha. Porque senão ela não vai ficar retinha. Tá? Tô aqui. Vou pôr mais duas. Ó. Coloco mais duas. Faço a mesma coisa, ó. Deixo bem justinha. Coloco na boquinha da pérola, ó. Bem no meio. E a mesma coisa. No mesmo buraquinho. E volto um pouquinho. Pra sair lá na boca da outra pérola. Aqui, ó. Entro dentro dela. E vai se alinhando, ó. Puxo, puxo, puxo. Ajeito. Ó. Estão vendo? Vou fazer mais uma com vocês. Estou aqui. Passo aqui, ó. E... A mesma coisa. Muito rápido esse modelinho. De fazer. Você pode fazer ele assim. Só ele. Sem o laço. Fazer ele completo. Esse modelinho. Vende muito também. Eu vendo muito. E ele é um modelinho bem rápido. De fazer. É um pouquinho trabalhoso, assim. Em questão de costura, mas... Pegou o jeito, foi embora. Estão vendo, gente? O jeito que ficou retinho? Então, agora eu vou terminar e volto com vocês. Olha. Aqui eu já terminei, ó. De colocar a última pérola. Tá vendo? Eu desci. Fechando. Agora, eu vou por fazer... Vou fazer isso aqui, ó. Eu vou subir, porque eu tenho que arrematar. Certo? A minha linha tá bem pequenininha já, ó. Ó. Vou ter que arrematar agora. Então... Eu estou aqui, ó. Eu só vou enfiar dentro da borracha, ó. O jeito que tá aqui, só dentro da borracha. Dou uma viradinha assim, ó. E entro umas três vezes. E já fica meu arremate. Não solta a linha, tá? Ó. Entro de novo. Meio em zigue-zague. Cuidado pra não se machucar, tá, gente? Por isso que você vira a correia assim, ó. Eu já tenho mais prática de fazer o contrário, ó. Eu faço assim, ó. Pego assim, ó. E viro. Puxo. E agora, a última vez, ó. Umas três vezes é o suficiente. Agora, eu vou fazer subindo. E saio aqui em cima. Tá vendo? Puxo. E posso cortar a minha linha. Ele ficou bem preso mesmo. É borracha, desce apertado. Não tem perigo, tá? Ó. Terminei aqui o meu babadinho aqui do lado. Olha que lindo que ficou, né? Agora, nós vamos pôr o nosso laço. Esse laço aqui, lindo, maravilhoso. O que a gente fez na aula passada. Lembra? Que eu já ensinei o passo a passo pra vocês? Gente, teve gente que me perguntou sobre opções de cores. Como eu faço pra chinelos pra noiva, eu faço todo ele em cor pérola. Mas, não quer dizer que você não pode fazer em outra cor. Olha, aqui na pérola oito, se você tiver a pérola branca, só a pérola três, só na número três. Só na pérola, só na número três. Então, você faz a azeitona aqui, ó. Combinando com essa daqui. E daí, aqui, ó. Essas pérolas número dez, você faz na cor que você quer. E daí, você combina essa aqui, ó. Com a cor de baixo. Você pode fazer rosa, vermelho, azul. O que a Maria Graça fez pra ensinar, pra me ensinar. Ela fez em amarelo. Aqui é craquelada amarela. E aqui é acrílica. Fica linda essa azeitona acrílica. Eu não tinha, eu fiz no vermelho, né? A craquelada vermelha. E o restante todo em cor pérola. Fica linda a cor que você quiser, gente. Ela fica divino, esse laço. Ó, eu estou saindo, eu terminei, arrematei, ó. Eu estou saindo nessa pérola dez. Então, eu vou costurar essas duas aqui, ó. O meu laço tá do lado avesso, tá? Ó, eu vou costurar essas duas na borracha. E essa aqui do meio, ó. E essas duas do meio aqui, ó. Na ponta. Tá? Eu vou costurar. Então, eu estou aqui, eu vou costurar o meu meio primeiro. Pera aí, eu acho que vai ser melhor costurar. Eu vou costurar. Você começa costurando? Ou pelo meio, ou pela ponta. Eu vou começar costurando pela ponta, tá? Olha, eu estou aqui na minha dez, ó. Eu vou sair por ela. Costurando. Então, eu vou ajeitar ela aqui, ó. Bem centralizar ela bem certinho aqui. Estão vendo? Vou virar aqui pra ficar mais fácil pra mim. Ó, eu estou aqui com a minha agulha, ó. Com a minha linha. Então, você vai pegar o outro chinelo e vai olhar, ó. O jeito que tá. Tá bem encostadinho a pérola no strass. Então, você vai fazer a mesma coisa. Vai encostar, ó. Bem juntinho aqui, ó. No strass. Tá? Bem juntinho. Marcou? Ah, tá. Marquei. Agora, eu vou costurar, ó. Eu desço aqui na boca da pérola. Ó, estão vendo? Na boca da pérola número dez. Empurro. Puxo aqui. Puxei. Cuidado pra não enroscar os fios aqui em cima, tá? Puxei. Agora, eu vou subir, ó. Dou um pontinho bem pequenininho. Não precisa dar um pontinho, ó. Você entra dentro da pérola, dentro da borracha, ó. E empurra até o outro lado, ó. Da boca da pérola. Ah, mas saiu muito longe lá, ó. Você volta um pouquinho, ó. Volta um pouquinho e ajeita de novo, ó. Voltou. Puxo. Opa, enroscou aqui. E entro dentro da boca da pérola aqui de novo, ó. Entro dentro da pérola. Vou lá do outro lado. Agora, puxo, ó. Ajeita, ó. Faz isso umas duas vezes. Pra ficar bem firminho. Como eu vou costurar essa pérola, essa daqui, essa daqui e essa daqui, eu não preciso fazer muito nó lá embaixo. Muito vai e vem, entendeu? Só um é o suficiente, ó. Desci na boca da pérola de novo, ó. Eu já vou fazer isso aqui, ó. A minha agulha virada, ó. Pra vir aqui no meio. Desço aqui, ó. Puxo. E ajeito. Ó, ficou bem presinha. Cuida pra ver se não tem nada preso. Aqui, ó. Tinha enroscado aqui na linha. Ó, eu coloquei a minha agulha bem virada, ó. Puxo. E ajeito. Ajeitei, ó. Tá bem ajeitadinho meu laço. Gente, não esquece de fazer isso aqui com a... Com... Não costura normal. Você vai fazendo aquela erguidinha assim na correia. Porque senão vai ficar tudo repuxado assim. Vai ficar legal, tá? Pra ficar aquela ondinha da correia pra ficar igual o pé. Ó, eu entro aqui de novo, ó. Como tá muito longe. Ó, tá vendo? Ainda é muito longe pra mim lá. Eu vou subir só na borracha, ó. Subo virado. Só na borracha. Puxo. E vou descer de novo. Puxo bem, ó. Pra não ficar aparecendo. Entro no mesmo buraquinho. E vou sair lá na frente, ó. Viro a borracha. Empurro. Saio lá na frente, ó. Estão vendo? Saio quase na boca da pérola... Da pérola número 10. Que é onde eu vou costurar. Ok. Tô aqui. Ó. Tô aqui, ó. Ó. Tá vendo que eu levanto com a mão toda vez que eu faço isso aqui, ó. Ah, eu tô aqui, ó. Minha linha tá saindo aqui. Agora eu vou puxar de novo. Viradinha a agulha, ó. E vou medir, gente. Não fazem sem medir. Porque senão depois... Fica feio. Fica tudo repuxado. Ó. Saí aqui na boca da pérola. Estão vendo? Ó, minha agulha. Puxo. Entro só na número 10, ó. Puxo. E... Desço na boca da pérola. E já posso colocar a minha agulha viradinha, ó. Pérola já descer virada. Sem tirar o... Da boca da pérola. Tô aqui. Ó. Ficou bem presinho. Tão vendo? Vou ajeitar aqui de novo, ó. Vou passar a minha agulha. Ó. O jeito que tá a minha agulha lá embaixo, ó. Eu subo viradinho já, ó. Então, aqui, ó. Que eu vou cuidar. Aqui em cima. Aqui, ó. Aí, eu só vou... Colocar na boca da pérola. Ah, saiu torto, ó. Tão vendo? Você volta... Faz a mesma coisa. Porra. Saiu aqui na boca da pérola de novo, ó. Puxo. Ajeito, ó. E entro. E desço na boca da pérola pra mim fazer essa daqui, ó. Ah, não preciso ir e voltar. Não, gente. Não precisa fazer ir e voltar umas duas vezes pra virar um monte de linha ali embaixo. Não, não precisa. Vai ficar bem preso, porque você tá costurando uma, duas, três, quatro pérola. E vai ficar bem reforçado. Eu tô aqui, ó. Eu tô muito longe. Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz de lá pra cá. Vou só passar por dentro da borracha, ó. Ó, só por dentro da borracha. Opa. Cuidado pra não enroscar e vocês não perceber. E daí... Serviço perdido, né? Ó. E tempo é dinheiro. Como a nossa querida Magda diz, tempo é dinheiro. Ó, eu tô aqui, ó. Eu vou descer lá na frente. Mesma coisa. Puxo. Gente, eu não posso... Já teve algumas pessoas que pediu sugestões de preço. Não posso dar sugestões de preço pra vocês, porque... Cada lugar é um preço de pérola. Então, você tem que somar aí o preço das pérolas. E, ó. Eu vou subir bem na boca da pérola aqui, ó. De novo, ó. Calcular o preço da pérola e o preço do seu chinelo e o seu trabalho e dar o valor do chinelo. Ó, tô aqui. Passei por dentro da pérola. A Magda ensina certinho lá você fazer os custos, ó. A hora. É só você ir lá no canal dela e se inscrever lá. Que você vai receber dicas de empreendedorismo. Essas dicas do preço do chinelo. Maravilhoso. Ó. Puxei. Ficou bem firme o meu laço. Estão vendo? Bem firme mesmo. Agora, eu tô aqui. Então, essa parte aqui é igualzinha que eu vou pôr em strass e a pérola. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Só vou pôr um strass menor e vou fazer o detalhe. Então, eu já vou voltar quando eu tiver pronto, ok? Olha, gente. Terminei ele. Que coisa linda. Como eu disse aqui, era igual aqui, né? Não ia mostrar pra vocês. Esse meu vídeo fica muito longo. Já ficou grande. Olha, os dois prontos. Que coisa mais linda. Ó. Deixa eu virar aqui. Olha, não dá pra ver direito os dois juntos. Mas, olha. Que coisa mais mimosa. Gente, eu estou apaixonada. Muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Como eu disse, aqui é um canal de noivas, mas eu tenho muitas seguidoras que pedem pra mim opções de cores, né? Eu fiz aqui, todo em pérola, né? Em cor pérola com prata. Mas, você pode fazer em outras cores. Ó. Esse daqui, eu fiz em vermelho. Olha que lindo. Eu só fiz com uma cabecinha de Mickey aqui. Olha, é o mesmo laço, mas em vermelho. Por isso que eu disse pra vocês, antes um pouco. Se você tem a pérola número 3, aí você combina, ó. Com a pérola azeitona aqui e a pérola número 6 aqui em cima, ó. Aí, você faz a combinação. Só muda essa. Aí, você faz na cor que você quiser. Combinando com o chinelo. Fica lindo, lindo de viver. Olha, esse é só na cabecinha de Mickey. Que gracinha, né? E esse aqui é com strass, né? É pra noiva, mais chique. Olha que lindo. Os dois tá lindo, gente. Os dois, eu estou apaixonada. Mas, esse ficou mais divo, não ficou, gente? Olha, diz aí nos comentários. Gente, não esquece de curtir, de comentar. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificação pra você receber todas as notificações dos meus vídeos quando eu postar, ok? E, meu, muito obrigado. Beijos e até o próximo vídeo.